melhorar. Legal, senadora. Agora eu vou falar de um assunto meio desagradável, mas precisa falar que é a vida, né? A relação da senhora com a cidade de Santo André, PT, assassinato de Celso Daniel, aqui nós temos o Silvio Naval, que escreveu um belo trabalho sobre os episódios que envolveram assassinato em janeiro de 2002 de Celso Daniel. A família da senhora teve uma, quer dizer, viveu essa tragédia lá em Santo André, né? O que significou tudo aquilo para a senhora, para a família da senhora, a presença do PT na prefeitura de Santo André e depois todos os fatos que em sequência ocorreram, levando até o assassinato do prefeito em janeiro de 2002? Puxa, Vila, olha, eu vou te dizer que a minha família foi vítima desse esquema do PT em Santo André. O meu pai era extorquido, porque ele era concessionário de empresa de ônibus, ele prestava serviço à prefeitura e ele era extorquido todo mês com uma arma na cabeça. E isso, assim, até o secretário municipal, que era o Klinger, chegava armado, secretário do Celso Daniel. E não adianta dizer que o Celso Daniel não sabia, porque ele sabia, a minha família avisava e ele acreditava que os fins justificavam os meios. que, como era dinheiro para a campanha do Lula, não tinha problema nenhum extorquir empresário com uma arma na cabeça. E se a gente tivesse dado mais atenção ao assassinato do Celso Daniel na época, talvez a gente não tivesse chegado nessa corrupção endêmica e sistêmica, que aquilo foi o laboratório e desembarcou no mensalão e no petrolão. E, assim, a população tem que saber. E agora, Silvio, nós vamos entrar numa nova etapa, porque foi homologada a delação do Marcos Valério com o Celso de Mello. Embora só se fale sobre o Mensalão Tucano, mas lá tem questões gravíssimas relacionadas ao caso do Celso Daniel, inclusive ao mandante do crime. E isso nós vamos saber logo, logo. E, assim, é claro que tudo isso, além de ter devastado a minha família, ter tirado a saúde, a vida do meu pai, devastou a cidade de Santo André e maculou o Brasil. Então, você pode imaginar, Vila, a minha tristeza, a minha frustração de assistir um presidiário coordenando uma campanha de dentro da cadeia. Que tipo de exemplo é esse para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, que vão começar a achar que ser presidiário é super bacana? A gente tem que passar o Brasil a limpo e limpar essa história, porque o Brasil não pode seguir com essa mácula horrorosa que o PT causou no Brasil. Eu vejo o PT agora no segundo turno. É de arrepiar. É de arrepiar porque é imaginar que toda essa corrupção, toda essa roubalheira, e muitos lá dentro acreditam que é verdade, que eles têm que fazer isso. Eu lembro, no caso do meu pai, como ele era um empresário bem-sucedido, o Lula realmente acreditava que tinha que tirar dinheiro dele. Que não era justo um empresário sério ter tanto dinheiro e ele não. E é assim que o PT faz justiça, tirando dos outros. Então, eu espero que essa delação venha à tona muito rápido e que a gente consiga dar nome aos bois e parar com essa história de fazer o herói, que é um bandido, entendeu? Você convencer a população de que é herói, porque não é. É uma das piores pessoas que eu já convivi na minha vida. Não, conviver não, graças a Deus. Eu nunca tive esse desprivilegio. Mas assim, eu convivi por tabela, assistindo tudo, tudo, tudo que o PT, através do Lula, fizeram a minha família, a Santo André e ao Brasil. Agora, senadora, eu estou repassando um questionamento que eu estou vendo aqui pelas redes. A senhora tem uma posição muito crítica a partir dos trabalhadores, como colocou agora. Agora, estão questionando também do porquê de a senhora não apoiar a Bolsonaro. Puxa, Denise, eu sou uma pessoa que trabalho pelo direito de todo cidadão. Eu não concordo esconder nenhum tipo de direito embaixo do tapete. Eu sou muito contra a discriminação. Eu sou contra a violência. Eu acho que a gente constrói com paz, com amor. Não acredito em agressividade. Mas assim, o Bolsonaro, ele é meu colega de trabalho. Inclusive, ele me convidou para ser vice dele para a presidência da República. Eu não consigo apoiar ideias tão antagônicas às minhas. Eu não tenho, assim, por questões de princípio. Eu acho que o direito de todo cidadão está correndo muito risco se ele não mudar o discurso. Agora, para ter meu voto, não dá mais tempo. E eu me proponho, assim, como cidadã brasileira, eu já tive essa conversa com ele. E eu quero conversar muito com ele. Porque ele, outro dia, ele deu risada. Porque eu fui eleita num comitê da ONU. É a primeira vez que o Brasil tem assento num comitê para monitorar, no mundo inteiro, questões relacionadas à acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência. Eu fui eleita com 70% dos votos do Colégio Eleitoral Internacional. E agora eu sou uma perita que vai relatar países e fazer recomendações àqueles que descumprirem a legislação de acessibilidade. E ele deu uma risada para mim, o Bolsonaro. Ele falou, ah, 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 você sabe que eu não sou muito bom nessas questões de direitos humanos. Então, assim, eu faço questão de conversar com ele como cidadã brasileira, sendo ele eleito ou não. Mas eu não consigo votar nele. Senadora, eu vou passar a palavra para o Silvio Navarro para já agradecer a visita da senhora aqui. A gente conta com a sua participação no próximo ano, sempre falando aqui com a Jovem Pan, destacando as atividades no Senado. Silvio Navarro. Não é isso, senadora. Eu queria agradecer pela visita, desejar um bom mandato, né? Porque a senhora está indo para uma casa lembrada, infelizmente, nos últimos anos por conchavos. Não houve uma renovação significativa, mas muitos caciques ainda estão lá. Então, muito boa sorte, um bom mandato. Muito obrigada, Silvio. Muito obrigada por todo o seu trabalho, seu trabalho como jornalista e o livro que você escreveu, que nos ajuda muito a desvendar e fazer uma limpeza nesse país. Muito obrigado, senadora. Obrigada, Thiago. Obrigada.